Olá, meus queridos e minhas queridas, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que vocês estejam bem, né, que mais um dia, hoje é 12, 12 de março de 2021. E eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui junto comigo, falando um pouquinho de Deus, pelo amor de Deus, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e compartilha o nosso vídeo, tá? Pra que mais pessoas possam ser alcançadas também. E desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar do amor dEle, quero agradecer a Deus pela vida, pelo dia que Ele permite, que nós podemos acordar hoje junto com nossa família e estando tudo bem. E quem não está bem, fica firme no Senhor que vai ficar tudo bem, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, tá bom? E hoje eu vim trazer pra vocês aqui um versículo, três versículos do capítulo 6, do capítulo 7, de Provérbios, né? Capítulo 7, de Provérbios, pega aí a sua Bíblia e vamos ler comigo, tá? Pra você aprender também a ler na Bíblia. Se você não tem Bíblia, baixe uma Bíblia aí no Play Store, gente, bora acompanhar comigo. Provérbios fica logo depois dos Salmos, tá? Bem assim na metade da Bíblia, mais ou menos, tá bom? E aqui fala assim, ó, Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Aqui o Senhor está nos alertando, né? Pra que possamos deixar a palavra dEle sempre no nosso coração. E também respeitar, obedecer os mandamentos, não é verdade? Guarda os meus mandamentos e vive. E vive a minha lei. Como a menina dos teus olhos. Ata-os os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, né? Aqui já é o versículo 4. Tu és a minha irmã e a prudência a tua parenta, né? Então aqui a gente, é... O que a gente pode entender aqui? Que em momentos de bênção, Que no momento de que tá tudo bem, é muito fácil obedecer, Ou é muito fácil a gente agradecer a Deus. E no momento da prova que muita gente tá passando agora, Que o mundo está passando, Que todo mundo tá sentindo, direto ou indiretamente, né? Temos também que guardar os mandamentos do Senhor e obedecer, porque a palavra ela vive e fica, né? A palavra ela é eficaz. E a palavra ela nos renova, a palavra de Deus, ela nos renova e nos fortalece. Então eu te digo neste dia, que fique firme no Senhor, que busque guardar a palavra. Quando alguém te falar alguma coisa do amor de Deus, guarde em seu coração, passe adiante. Pra que mais pessoas possam ouvir do amor de Deus. E que você possa viver os mandamentos do Senhor, tendo paciência, tendo prudência, né? Tendo sabedoria e aguentando. Aguentando porque quando a prova vier, você também fique guardando os mandamentos do Senhor e obedecendo. Porque Ele tá na direção de tudo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso guia, tá? Então eu te peço que deixe Deus trabalhar na tua vida, que busque nele a força que você precisa pra superar aí as provas. Eu sei que não é fácil, não é não. Eu sei que tem muita gente com o coração aí rasgado de dor esses tempos, esses dias. Com o coração assim que despedaçado, que pra juntar só o Senhor, com a misericórdia dEle pra conseguir dar força, né? Mas o que eu quero dizer pra você é que até nessas horas Ele está conosco. Sempre, em todos os momentos. Ele nunca nos abandona. Por mais que você pense, poxa, eu tô sofrendo tanto, como é que Deus permite? Porque o Senhor, Ele quer a obediência da nossa parte e às vezes Ele permite que aconteça algo pra nos moldar de acordo com o querer dEle em nossa vida. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E está cuidando de nós sempre, onde quer que nós vá. Então, você feche seus olhos e diga comigo, Senhor meu Deus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que Tu me molde ao Teu querer, que Tu faça, Senhor, na minha vida o Teu querer, que Tu me ajude a entender os Teus designos na minha vida, Senhor. Abençoa toda a minha família, os meus amigos, nos ajuda, Senhor, a passar a prova, a prova dura, que nós não, em momento nenhum, possamos duvidar do Teu amor por nós. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. E assim, gente, eu deixo a minha mensagem pra vocês nesse dia, que vocês possam compartilhar em nome de Jesus e que vocês possam poder refletir, né, venham mais desse capítulo e se alimentem da palavra do Senhor, porque ela nos fortalece. Não esqueçam, ela nos fortalece. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.